Vem, vê, o que o nosso Deus hoje pode fazer por você Vem, não deixe pra depois, é esse o momento, o seu milagre vai acontecer Se estás a sofrer, pra querer insistir, distante de Cristo não vai resolver Vem, Deus quer mudar a sua vida Hoje mesmo Ele vai transformar Ouça a voz de Deus a te chamar Ele quer te salvar do mundo mau Não deixei de o chamado do Senhor Chamando com amor Amor sem igual Amor sem igual Vem, Deus quer mudar a sua vida Hoje mesmo Ele vai transformar Ouça a voz de Deus a te chamar Ele quer te salvar do mundo mau Não deixei de o chamado do Senhor Não deixei de o chamado do Senhor Não deixei de o chamado do Senhor Chamando com amor Amor sem igual Amor sem igual Amor sem igual É sem igual É sem igual É sem igual Obrigado.